O projeto de lei que regulamenta a profissão. Um milhão e meio de motoristas de aplicativos e entregadores de delivery. Esperam por isso há muito tempo. Em paralelo a isso, há um processo em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Mas o projeto de lei do governo Lula, que inclusive foi uma promessa de campanha do presidente, de regular a profissão de motorista de aplicativo. Bem, tem novidades, novidades fortes. Eu sei que a nossa audiência é muito, muito alta entre motoristas de aplicativo. Então, fiquem atentos, tá? É já, já, depois da entrevista que a gente vai fazer ao vivo agora no estúdio, com o deputado estadual Felipe Sampaio, do MDB. Deputado de primeiro mandato, está agora na Assembleia Legislativa, muito jovem. Acredito eu que ele é o mais jovem dos 30 deputados. Mais jovem até do que Bárbara do Firmino e do que o deputado Georgiano Neto. Mas eu já, já tiro essa dúvida com ele. Seja bem-vindo. Muito bom dia, deputado Felipe Sampaio. Vai já dividir aqui a tela do canal 20.1 conosco, comigo e com vocês. Tudo bem, deputado? Bom dia, Ari. Bom dia a todos que nos assistem através da TV e rádio, jornal. É uma satisfação estar aqui com você hoje e com toda a população do nosso Piauí. Nós que agradecemos. Programa que é bem escutado e assistido pelos Piauíenses. É verdade. Graças a Deus temos uma boa audiência. Aqui em Teresina a gente lidera no rádio, nesse horário, de 11 a 1. Deputado Felipe, nunca tinha vindo aqui, desde que foi eleito, falha nossa do programa. Mas é bom que agora ele tem mais coisas para mostrar, né? Primeiro mandato. O senhor teve uma lei aprovada recentemente, que é a Lei 8.301, barra 2024, que eu gostei muito, reconheceu a Micarina de Esperantina como patrimônio cultural do Piauí. Nem todo mundo sabe, mas a Micarina Meio Norte, que vai ser lançada a edição deste ano, no dia 9 de março, no Esquentor Festival, no Teresina Hall. A origem dela é Esperantina, terra da Cachoeira do Urubu. Micarina, que casa com Teresina, é de Esperantina. Entendeu? Micarina, originalmente, o nome se deve ao município de Esperantina. Importante porque turismo, lazer e entretenimento é uma indústria que promove o turismo, que gera emprego e gera renda, né, deputado? É isso. Colocamos aí esse projeto de lei da nossa Micarina em Esperantina, como você muito bem falou. Foi a primeira Micarina no estado do Piauí. Foi lá em Esperantina. Muitas pessoas não sabem, mas a primeira Micarina foi lá em Esperantina há algumas décadas atrás. Eu acho que o senhor nem era nascido. E a tradição não era nem nascido, como você bem falou. Mas eu sempre curti a Micarina lá em Esperantina. Curti até primeiro do que aqui em Teresina. Meu pai sempre me levou pra lá com meus irmãos e a gente curtia a Micarina de Esperantina. É uma tradição e agora nada mais justo do que colocar esse projeto de lei de ser um patrimônio imaterial do estado do Piauí e foi aprovado pela casa da Assembleia Legislativa do estado do Piauí. O governador já sancionou? Já sancionou. Já é patrimônio? Já é patrimônio. Então o senhor é esperantinense, né? Sou esperantinense. Nasci em Teresina, mas eu ganhei o título de cidadão esperantinense através de um vereador da nossa cidade lá. E também morei muitos anos em Luiz Corrêa, no litoral do Piauí. E nessas duas cidades que eu tenho de paixão, eu pude contribuir nas duas cidades como secretário de saúde lá de Luiz Corrêa e de Esperantina. E tenho muitos amigos lá, amigos que me ajudaram a contribuir na saúde do município e também levamos muitas melhorias na saúde dos dois municípios. Então, como deputado estadual, o senhor foi bem votado lá em Luiz Corrêa, acredito? Em Luiz Corrêa e em Esperantina. Foram as duas cidades depois de Teresina que eu fui mais bem votado proporcionalmente. O senhor foi mais bem votado em Teresina? Em Teresina. Olha aí. Mas proporcionalmente, eu fui mais bem votado em Esperantina. Entendi, o percentual proporcional à população, né? Tive mais votos em Esperantina, na verdade. Mas proporcionalmente em Esperantina, ele escorreu porque a quantidade de votos, proporcionalmente tive mais votos. O senhor também tem uma lei, a Lei 8.272, que obriga os restaurantes a fornecer água filtrada de graça aos clientes. Na Europa e nos Estados Unidos, existe a Top War, né? Que isso já é tradição. Mas aqui, ah, meu amigo, quando você pede o gasto, como é que é? Porque eles querem vender a água mineral. Qual o benefício que essa lei traz, deputado? E, Ari, essa lei de minha autoria já deu o que falar. Porque eu já viajei aí o mundo afora, já viajei em outros estados fora do Piauí. E tem alguns estados que já têm essa obrigatoriedade, essa lei que obriga bares, restaurantes e afins, shoppings, centros de fornecer água filtrada. É um direito do cidadão. E qualquer restaurante que você vá, se você pede uma água e o garçom já lhe pergunta se você quer a água filtrada ou a água mineral que é vendida pelo estabelecimento, você já se sente melhor em casa, você vai querer voltar naquele estabelecimento. Então, tive alguns problemas, alguns amigos, donos de bar e restaurantes, reclamando sobre esse projeto de lei, mas nem todo mundo vai consumir a água da casa. Não é a obrigatoriedade de água mineral para o cidadão que vai consumir num bairro e num restaurante. É a água da casa, a água filtrada. Mas nem todo mundo vai consumir essa água filtrada. Então, é um projeto de lei, é de fundamental importância, porque a água é vida. Você já vai num restaurante e gasta muito. E por que não receber água filtrada de graça para quem quiser consumir essa água? Gente, o que custa para o restaurante fornecer? O cliente não vai ficar com o copo também não, ele vai beber e vai devolver. Então, o custo é prático quase zero, porque a água filtrada o restaurante já tem para os seus funcionários. A gente espera, né? Exatamente. Não serve para o cliente. E é como o deputado Felipe Sampaio falou, nem todo mundo pede a Top War. Muita gente prefere a água filtrada. Quer dizer que teve dono de restaurante mais adaptado. Eu tive alguns amigos que são donos de restaurante e bares aí, que dão garo sobre esse projeto de lei. Mas eu expliquei que nem todo mundo vai consumir essa água filtrada, fornecida pelo bar e restaurante. E que traz um benefício até para o próprio bar. Já pensou, antes do projeto de lei, você chegar no restaurante e a pessoa pedir água e você perguntar. Você quer água da casa ou água mineral? Todo mundo iria gostar e ia voltar no seu estabelecimento. Olha, uma outra lei do deputado Felipe Sampaio, deputado do MDB de primeiro mandato, é o seguinte. É muito importante, mais ainda até do que a água. Pela lei, hotéis e eventos têm que ter kits de primeiros socorros. No caso dos hotéis, para os hóspedes, para os visitantes, turistas e hóspedes. E no caso dos eventos, para quem vai lá se divertir. E tem que treinar os seus funcionários, claro, para prestar os primeiros socorros ao público. Isso é muito importante, porque tem gente que ali tem um princípio de infarto, se engasga com o alimento. E aí o funcionário não sabe como agir. Chama o SAMU daqui que o SAMU chegue. Queria que o senhor falasse dessa lei também. Pronto, coloquei esse projeto de lei muito importante ali. Porque eu mesmo, como médico, já viajei para fora do Piauí. E até em avião. Muitas vezes a gente está viajando de avião. E o aeromoço pergunta se tem algum médico ou então alguém da área da saúde no voo. Então, por que esses funcionários não poderiam ter um treinamento para prestar a saúde se sou médico? Então, fui também em Recife e em Fortaleza. Tive esses dois problemas lá, chegando num hotel. Me deparei com um senhor passando mal e uma criança em Fortaleza dando convulsão. Então, por que a gente não treinar esses funcionários? Porque nem toda vez vai ter um profissional da área da saúde quando um paciente estiver passando mal. Um cidadão estiver passando mal. Então, ter profissionais ali no hotel para poder prestar os primeiros socorros. Até o SAMU chegar, a gente sabe que o SAMU muitas vezes ele chega rápido. Mas também ele não chega tão rápido em alguns lugares. Às vezes demora. Às vezes é o trânsito. Às vezes demora. Então, todo minuto que passa é importante muitas vezes para aquele paciente em uma urgência e emergência. Então, nesse hotel que eu estive lá em Recife, eu como médico perguntei para o hotel. Aqui tem 15 de primeiros socorros? Não tinha. Então, como é que a gente vai prestar um serviço? Capital turística. Capital turística. Então, eu quero que o nosso Piauí cresça, porque os turísticos vêm muito para o nosso Piauí. E se ele chegar e tiver uma ocorrência como essa, e tiver um kit de primeiros socorros nos hotéis, ele vai voltar naquele hotel com muita certeza, porque ele se sentiu acolhido. E é isso que a gente quer para o nosso Piauí. Então, não custa muito a gente treinar os profissionais nos hotéis, ter um kitzinho de primeiros socorros. Claro, a gente não vai impor aqui de ter desfibrilador, algo que é mais caro e que tem que ter um profissional médio para poder estar atuando. Mas os primeiros socorros são de suma importância. O senhor tem também um indicativo de projeto de lei, explicando aqui para a audiência. O projeto de lei, o deputado propõe, os pares aprovam ou não, o governador sanciona ou não. Quando envolve gastos para o governo, para o próprio executivo, o que é que o deputado faz? Ele apresenta um indicativo de lei, porque quem tem que mandar esse projeto é o executivo diretamente para a Assembleia. No caso da prefeitura, é o prefeito para a Câmara. No caso do Estado, o governador para os deputados. O seu indicativo de lei, queria que você explicasse melhor esse projeto envolvendo as mulheres na menopausa. Sim, é um projeto muito importante, porque a gente fala do cuidado que nós devemos ter com a mulher. Então, dispõe sobre a realização de exames no atendimento especializado nas UBS. Muitas vezes você vai no UBS e a mulher não tem um atendimento especializado. Então, a gente dispõe aí de terapia hormonal para as mulheres no Estado do Piauí. Então, todas as UBS deveriam ter essa reposição hormonal e que tenham um cuidado maior com as nossas mulheres. Então, gostaria que o governador, juntamente com o deputado, olhasse com bons olhos para as mulheres do nosso Piauí para ter a reposição hormonal. Muitas mulheres precisam, que estão na menopausa e no climatério, tem aqueles chamados fogachos que as mulheres têm. Então, as mulheres mais idosas, quando entram no climatério, chegam na menopausa, precisam dessa reposição hormonal que muitas vezes não é ofertada nas UBS do nosso Estado. Muito bem. Estou conversando, você que ligou o rádio agora na 90.3 OATV com o deputado estadual Felipe Sampaio do MDB, que se reuniu ontem com os outros deputados estaduais do MDB para discutir a chapa de vereadores aqui em Teresina. O que foi que saiu desse encontro, deputado? Foi um encontro amistoso entre os deputados estaduais do MDB e a gente fazendo, montando nossa chapa, como todos os outros partidos estão fazendo, de ter a viabilidade dos seus vereadores aqui na nossa capital. Então, a gente tem bons nomes, já vereadores renomados com muitos votos, veio agora também a Lucie para somar com esse time e tem bons nomes para a gente colocar como pré-candidato a vereador de Teresina e trazer muitos votos para o MDB. E queremos ter pelo menos cinco vereadores na nossa capital. Claro, com a ajuda também do nosso governador, que vai nos ajudar a montar essa chapa e a gente ter êxito e sucesso com os nossos vereadores. Olha, Renan, eu vou pegar esse trechinho do deputado estadual Felipe Sampaio, que eles querem eleger cinco vereadores na capital, vou levar lá para o jogo do poder e vou colocar, abrir o comentário dele, a afirmação dele para os demais comentaristas, para saber se é possível eleger cinco. É uma bancada grande, atualmente o MDB tem três, né? Luiz Lobão, Zé Nito e Joaquim Caldas. Então, ampliar em pelo menos mais dois nomes, não é, deputado? É isso. Claro, que todo partido quer ter cinco, seis, sete, quanto puder, mas a gente está pensando em bons nomes, nomes com muitos votos e a gente está fazendo esse planejamento para que a gente tenha êxito com os nossos vereadores na nossa capital. Meu diretor, vamos mostrar o registro dessa reunião de ontem, né, que eu acabei de citar. Está aqui na tela do seu canal 20.1, o pré-candidato a vice-prefeito de Teresina, Paulo Márcio, o próprio Felipe Sampaio, o deputado João Madson Nogueira, o deputado-coronel Carlos Augusto, o vice-governador temista Euclice Sampaio Pereira Filho e o futuro presidente da Assembleia Legislativa, presidente eleito, Severo Olalho. Na segunda-feira tem uma reunião com o pré-candidato a prefeito Fábio Novo e na quarta a chapa do MDB vai ser mostrada, eu vou levar para o jogo do poder hoje, lá durante a minha participação junto com o Amadeu Campos, não vou antecipar aqui, né, para não esfriar, falando dessa chapa do MDB, porque tem surpresa, tem nome novo, tem nome que ia e não vai, tem nome que não se sabia e agora se sabe. O deputado Felipe Sampaio está escondendo o jogo aqui, mas eu descobri alguns nomes e vou levar lá para o jogo do poder hoje. Deputado, e essa união PT-MDB aqui na capital, vai dar certo? Vai dar match? Já deu match? Já está dando match, eu até me arrisco a dizer que vamos ganhar no primeiro turno, como foi feito aqui no estado do Piauí. Rafael Fontes de Temistoples Filho deu e vem dando muito certo aqui no estado do Piauí. Eu não vejo hoje quase nenhum cidadão falar aqui mal do governo do estado. A gente tem trabalhado junto com o nosso governador, tem trazido investimentos para o nosso Piauí, tem mostrado o Piauí ao mundo para trazer investimentos e mostrar a nossa potência. Nós temos grandes potências minerais, aqui ferro em Piripiri. Então, ele vem trazendo essas pessoas para mostrar a potência que o Piauí tem. Isso já deveria ter sido feito há muito tempo. Então, nosso governador, juntamente com o nosso vice-governador do estado do Piauí, tem feito um belo trabalho. Eu tenho certeza que o Fábio Nuvo, juntamente com o Paulo Márcio, irão fazer uma excelente administração no nosso capital. E eu lhe digo, Ari, a população piauiense hoje ele quer políticos que tenham boa administração. Então, nada melhor que esses dois nomes. Fábio Nuvo aí, como deputado estadual, líder da bancada do PT lá na Assembleia Legislativa. Eu tive a honra de trabalhar com ele e fez um excelente mandato. Veio desde a sua época, já tem vários mandatos como deputado estadual. E o Paulo Márcio, também esse médico renomado, que vem fazendo um belo trabalho aí no HU. Então, são dois nomes que vão trazer também melhorias para a nossa capital e vão fazer um belo trabalho. Tenho certeza disso. Olha, antes de encerrar a entrevista com o deputado Filipe Sampaio, o Lucas diz o seguinte. Faço parte dos classificados no concurso da Polícia Militar do Piauí de 2021. O doutor Filipe Sampaio, junto também com o deputado Severo Eulalho, tem nos ajudado muito para que uma terceira turma seja chamada. Eu gostaria de saber dele, até quando eles vão aprovar essa lei que modifica o edital do concurso para que nós, classificados, sejamos chamados pelo governador Rafael Fonteles. Pois é, tenho amigos, eu venho lutando muito, eu, Severo, o capitão Carlos Augusto, Cheivan, governador do estado, Chico Lucas, para a gente colocar cada vez mais homens no nosso estado, para trabalhar na polícia civil, militar. Eu tenho lutado, é uma bandeira que o deputado Filipe Sampaio tem, todos sabem do meu amor que eu tenho pelos policiais, e que eu venho trabalhado para ajudar a T2, que já foram chamados, estive com a turma, e também estamos aí planejando em ajudar a T3. Mas, claro, que isso é com muito calma, com muita tranquilidade, que a gente está tratando com o nosso governador. Muito convencimento, muito gasto, né? E muitos gastos, não é fácil, porque seria fácil se a gente colocasse só os homens para trabalhar, mas tem o gasto com armamento, com o fardamento, com tudo, com carros. Agora, assim, eu imagino que os classificados ficam muito ansiosos, muito apreensivos, né? Se eu tivesse feito concurso, tivesse lentes classificados, todo dia eu ia olhar no calendário, meu Deus, o tempo está passando e quero ser chamado. Então, o Lucas, o pleito do Lucas, a gente compreende muito bem. E o governador já chamou aí, também, 90 homens e mulheres da Polícia Civil, ele está dando um destaque para o nosso policiamento no estado do Piauí. Então, com muita calma, muita transparência, o governador falou que ele queria colocar mil homens a cada ano no estado do Piauí. Então, ele já passou a superar o ano passado. Já superou. Quase 1.500, né? Então, vamos ter calma que vai tudo dar certo. Eu já estive reunido com todos da T3 e que a gente está lutando para que tão logo seja resolvido o problema deles. Está certo. Muito obrigado, deputado estadual Felipe Sampaio. Excelente quinta-feira para o senhor. Obrigado, Ari, a todos que nos assistem através da TV Jornal. Uma satisfação. Quero ter aqui mais vezes com você falando de projetos de lei e melhorias para o nosso Piauí, que é isso que nossa população nos coloca para a gente lutar por melhorias pelo nosso Piauí. Nós que agradecemos. E olha, enquanto o deputado sai aqui do estúdio, vamos ouvir a coordenadora de vacinação da Fundação Municipal de Saúde, a Emanuele Dias. É o seguinte, tem muito pai em Teresina que se recusa a vacinar o filho pequeno contra a Covid-19. O que a Fundação tem feito? Ela está monitorando o cartão de vacina das crianças que moram aqui em Teresina e que se recusa a vacina das crianças.